Muito bem, hoje você vai conhecer a adega do Ara Super. Eu estou aqui com o Bruno, que cuida desse espaço tão privilegiado e tem muitas novidades para as datas comemorativas. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. É um prazer enorme receber a equipe de vocês aqui, está mostrando um pouco do meu trabalho e está mostrando um pouco do que eu faço aqui para vocês. Como a Ju falou, é um lugar bem privilegiado, tanto para você e para a sua família, onde você pode vir aqui e prestigiar de vários espumantes, vinhos, da melhor qualidade. Está recheado. Recheado. São vários rótulos. Isso, vários rótulos. Nós temos aqui espumantes tanto internacionais como nacionais, vinhos rosês, vinhos tintos, vinhos brancos, espumantes rosês, espumantes brancos, da melhor qualidade. Pois é, eu disse que esse é um espaço privilegiado e é mesmo, gente, porque o Ara Super tem clientes VIPs, aqueles que gostam de degustar boas bebidas, né? E aí o grupo se preocupou muito em criar esse espaço com rótulos internacionais, inclusive. Isso. Aqui a procura é bastante por rótulos internacionais, né? Nacionais também, mas rótulos internacionais. Ainda mais que vem cliente de fora, né? De outro estado, a procura de rótulos que eles conhecem fora do estado. E eles vêm, a maioria vem para cá, então o que eles procuram mais são rótulos internacionais. É uma venda que a gente tem em boa, são de rótulos internacionais. E qual é o mais procurado? O mais procurado aqui, e que eu sempre indico, né? Por conta de eu ter já um paladar com vinho, são rótulos portugueses e chilenos, que são, para mim, são os vinhos perfeitos, para mim. Muito bem. E os nacionais? Os nacionais mais procurados são marcas já daqui, né? Do Brasil, que estão entre Casa Valduga e Aurora, no caso, né? Que são os vinhos mais procurados. Nós estamos no mês da mulher, então eu vou aproveitar a experiência aqui do Bruno para dar algumas sugestões para você que quer presentear, né? Essa pessoa que você ama, essa amiga, né? Com um bom vinho ou espumante. Se liga! Agora, se o seu namorado ou o seu esposo gosta de lhe presentear com chocolate, olha, adivinha, tem um vinho aqui que vai combinar muito, né? Nós temos um vinho aqui que ele é campeão de vendas aqui na nossa loja, né? Que é o nosso colheita tardia da Aurora, que ele é um vinho que é feito, produzido, né? Das uvas malvasas e moscato, né? Que é uma uva muito docinha, então é um vinho ideal para poder harmonizar junto com chocolate. Você que vai presentear a sua esposa, a sua namorada com chocolate, aquele buquê de flor e leva aquele chocolate, né? Capricha, né? Isso, capricha. E leva um vinho da colheita tardia da Aurora, que é um vinho também muito em conta, né? Que nem que eu tinha falado. Um ótimo preço, eu tô vendo aqui. Um ótimo preço, tá? É verdade, ele é um vinho ideal. Isso aqui também, gente, tem uma surpresa. Se você quiser dar a sua garrafa, né? Você dá. Agora, se você quiser ainda fazer melhor, você pode aproveitar e presentear com o kit que já vem a taça, né? Isso. Isso. Agora, se você prefere um espumante, escuta essa, gente. É novidade aqui no Ara Super, né? Exatamente. O Ara Super, ele atendendo os clientes, né? Da melhor forma, trouxe um pedido dos clientes, né? Para a nossa loja, que foi o nosso espumante da Aurora, tá? Que ele é zero álcool. A garrafa já é linda, né? A garrafa é linda. Isso aqui foi um pedido dos clientes, né? Que ele trouxe aqui para a loja, o Ara Super, sempre fazendo do melhor jeito, da melhor forma para atender o cliente, né? Da melhor qualidade. A gente trouxe espumante, né? Aqui para a loja. Que ele é ideal também. Às vezes a mulher não pode consumir a bebida, né? Então você também não pode deixar de presentear ela. Então compra um espumante zero álcool também, que é ideal para isso. Fazer aquele brinde, né? É, fazer aquele brinde. Quando ambos não bebem, não pode consumir álcool. Então isso é o ideal. E aí não esqueça que está vindo depois, né? Do mês da mulher, a Semana Santa e já já chega. Porque o tempo está assim, né? Veloz. E aí vocês também já vão preparar algumas sugestões legais para essa data, né? No caso, quando a gente fala de Semana Santa, a gente fala de peixe, né? Então, para fazer a harmonização perfeita com o peixe, sempre tem aquelas entradas, né? Que é dadinho de tapioca, uma polenta frita. E o ideal para harmonizar com isso, a gente tem também aqui um espumante bruto, que ele é o Coringa. Para poder harmonizar com tudo. Se você não entende nada de vinhos ou espumantes, gostou das dicas do Bruno, pode vir. Porque ele sempre está por aqui e pode te auxiliar, não é? É isso mesmo. A gente convida você e sua família para poder prestigiar, né? Conhecer a nossa adega, né? Que está cheia de novidade para atender você e sua família, né? Sempre fazendo o melhor para você. É o Araújo sempre fazendo o melhor para você.